E atendendo a vários pedidos a gente vem trazer pra vocês nova carteirinha do idoso Você vai saber aqui o passo a passo pra tirar do conforto da sua casa esse documento E saber também quais benefícios você tem tirando essa carteirinha É o que você vai saber logo depois da nossa vinheta Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando, você está no INSS Sem Segredo O canal do grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente pra você Aposentado, pensionista e idoso do Brasil E no vídeo de hoje a gente vem atender a vários pedidos Muita gente perguntando, Fernando como é que eu faço pra tirar a nova carteirinha do idoso É isso mesmo, carteirinha do idoso você vai saber o passo a passo pra tirar esse documento aqui do conforto da sua casa Se você não mexe com a internet a gente vai mostrar pra você como tirar também pessoalmente E saber também todos os benefícios que essa carteirinha do idoso traz pra você Posso pedir aquele joinha agora e se você for novo por aqui Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que a gente tem notícias todo dia aqui pra vocês Atualizando os idosos e também o mundo do INSS pra vocês Conta aqui pra mim, você está assistindo a gente de onde? De qual cidade? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber Até pra falar de benefícios regionais aqui pra vocês E sem mais enrolações, vamos ao conteúdo de hoje Afinal, o que é a nova carteirinha do idoso? É nova mesmo pessoal, teve alteração aí durante a pandemia E a gente vem atualizar vocês desse documento A carteira do idoso é um documento que comprova a renda da pessoa com mais de 60 anos Então tem mais de 60 anos aí, já compartilha nos grupos esse vídeo que vai servir pra muita gente Então ela comprova a renda de pessoas com mais de 60 anos Pra ter acesso a gratuidade no transporte entre estados E garantir desconto na compra de passagens E também, a depender do município que você mora Você pode ter outros benefícios também Por isso eu pedi pra você colocar aqui nos comentários Onde você mora e com a carteirinha do idoso Você conseguir comprovar a sua renda e também a sua idade Ela funciona como um benefício social que é garantido pela lei 10.741 de 2003 Que é o Estatuto do Idoso e tem validade de 2 anos E pra ter acesso é preciso comprovar renda inferior ou igual a 2 salários mínimos Grande parte do público que tem essa carteirinha ou que pode tirar essa carteirinha É beneficiário do INSS Então muita gente pediu e a gente tá trazendo aqui pra vocês A carteira da pessoa idosa, como também é chamada É vinculada à Secretaria Nacional de Assistência Social É SINAS E é bastante comum entre os aposentados e pensionistas do INSS Conforme eu falei E pra que serve essa carteirinha do idoso, Fernando? Carteira do idoso serve pra que as pessoas com mais de 60 anos Tenham acesso a gratuidade ou desconto nas passagens entre os estados Mas não é só esse benefício Esse é o principal benefício E muita gente reclama aqui que não consegue Que chega lá no guichê Eles colocam impedimento e essa carteirinha facilita muito isso A carteirinha é válida em todo o território nacional E é obrigatória sua aceitação por todas as empresas de transporte Quais informações que constam na carteira da pessoa idosa? Olha que legal, ela funciona inclusive como um documento oficial de identificação pra você Assim como a carteirinha de estudante A carteira do idoso também possui informações pessoais Vamos conhecer um pouco mais agora sobre essas informações Nome completo é obrigatória a presença do nome completo do idoso Pra que possa ser feita sua identificação Data de nascimento Pra comprovação da idade da pessoa idosa Também é necessário a inclusão da data de nascimento na carteirinha Número do documento de identificação Assim como a carteirinha de estudante que possui o número de documento de identificação A carteira do idoso também deve ter o número da carteira de identidade sua Número do CPF Mesmo caso do RG O CPF é um documento importante na vida do cidadão E deve estar presente na carteirinha do idoso E o NIS Aqui o mais importante O NIS Número de inscrição social Cadastro oferecido pelo governo federal Para identificar o cidadão que recebeu ou não o benefício social Também é obrigatório Na carteira da pessoa idosa Vocês já vão entender o porquê da importância do NIS Data de expedição e validade Isso mesmo, ela tem validade A carteirinha do idoso também apresenta a data de expedição E a validade Se tiver passada a validade você vai ter que renovar E o QR Code com código alfanumérico Além dessas informações Estará presente então Na carteira da pessoa idosa O QR Code Que vai comprovar a autenticidade dela Aonde você for Todas essas informações você pode conferir Na imagem a seguir A carteirinha do idoso É exatamente essa daqui Então está aqui Nome, data de nascimento, RG Tudo o que eu falei para você O QR Code também Para a pessoa poder comprovar E está aqui ó Válida por dois anos Em todo o território nacional Onde é possível usar a carteira do idoso A carteira do idoso Poderá ser usada sempre em viagens interestaduais O idoso deve comparecer ao guichê da empresa E solicitar a sua passagem gratuita Agora fique atento Pois em cada viagem Estarão disponíveis apenas dois assentos gratuitos Acima disso A empresa deverá Obrigatoriamente Ofertar passagens com desconto Se você não puder esperar Aí você tem direito a passagem com desconto Se você puder esperar Você pode conseguir O assento gratuito No mínimo dois A cada Condução E toda vez que você for solicitar O direito a gratuidade em uma viagem Leve consigo A impressão Ou a foto Da carteira Salva no seu celular Você não precisa nem imprimir Pode baixar ela no seu celular E mostrar lá na hora Que eles conseguem verificar a autenticidade Através do QR Code Quem pode solicitar a carteirinha da pessoa idosa Todas aquelas pessoas com mais de 60 anos Que não tem comprovação de renda E que recebam até dois salários mínimos por mês Podem solicitar a nova carteirinha do idoso Para solicitar é preciso ser cadastrado no Cade Único E eu vou mostrar para vocês Que se você não for cadastrado O sistema inclusive vai te impedir De tirar essa carteirinha O que é o Cade Único? É o Cadastro Único para Programas do Governo Federal Caso não tenha o cadastro É preciso entrar em contato com o CRAS Centro de Referência da Assistência Social Mais próximo da sua casa Para realizar o cadastro O CRAS é municipal Então você vai procurar na prefeitura da sua cidade Como emitir a carteira do idoso pela internet? Olha só Para emitir a carteira do idoso pela internet É bastante simples e eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês O primeiro passo é você entrar no site que está aqui Eu vou deixar no primeiro link fixado também Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Carteira do idoso.cidadania.gov.br Esse é o site Entrando nesse site você vai cair exatamente aqui nessa tela E ele tem a opção emitir carteira da pessoa idosa E validar carteira emitida Aqui é para a pessoa verificar a autenticidade dela Então você vai clicar aqui em emitir carteira Assim que você clicar Ele vai dar aqui essa mensagem para você Para emitir a carteira da pessoa idosa É necessário estar logado no sistema Quer dizer Você fazer Entrar com login e senha pessoal Clique no botão abaixo para efetuar o login Caso você não possua a conta no gov.br Quem assiste nosso canal com certeza tem Se você não tem ainda Acesse aqui o vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo aqui De sugestão para vocês Mostrando como fazer essa conta Que dá acesso a vários sistemas do governo E você vai precisar criar uma Então não se preocupe que é rápido e fácil Você vai clicar aqui em entrar com gov.br Clicou nessa tela Se você já tem o cadastro Você vai digitar o seu CPF Clicar em continuar E digitar a sua senha Você tem as opções aqui de identificação também Com a senha do seu banco Com o QR Code Com o certificado digital para quem utiliza E o certificado digital na nuvem também Para quem tem assinatura digital Então é muito simples Se você não tiver Você vai fazer o seu cadastro Na hora Sem problema algum Clicou Fez o cadastro Ele já vai aparecer aqui a identificação Com o seu nome E já vai abrir de novo aquela tela Emitir carteira Como você já vai ter feito o login e senha Ou seja, digitado o seu CPF E a sua senha Ele vai cair nessa tela Se você não tiver O cadastro único O cadastro único E vai dar essa mensagem Para emitir a carteira da pessoa idosa O usuário deve estar inscrito No cadastro único Utilizando o CPF Que é o CPF seu Que vai aparecer aqui Do usuário Autenticado Na aplicação Não foi possível encontrar informações No cadastro único Então ele já vai buscar Se você tem o cadastro único E se ele está atualizado Se você se inscreveu no cadastro único Recentemente Pode ser que o sistema Ainda não incorporou As informações do seu cadastro Deste modo Você deve aguardar Em caso de dúvidas Você poderá procurar o CRAS Centro de Referência de Assistência Social Mais próximo Para verificar Como é que está o status Do seu cadastro Se você já tem o cadastro único Ou foi fazer Vamos para o próximo passo Aqui Ele já vai te identificar Ele não vai cair naquela tela anterior Ele vai cair nessa tela Então aqui um exemplo Um nome fictício Alessandro Está aqui Ele já te identificou E ele vai abrir Essas opções aqui Emitir carteira da pessoa idosa Ver carteiras Validar E relatório Como eu coloquei na setinha aqui Você vai clicar em Emitir carteira da pessoa idosa Como os seus dados Já estão atualizados Na base do gov.br E também no cad único Ele já vai gerar A carteirinha Para você Com todos os seus dados Basta você fazer o download Se você quiser imprimir E também plastificar ela Para andar com você Não tem problema nenhum Simples assim Está emitida A sua carteira Do idoso Emitindo a carteira Do idoso Pelo CRAS Então Vai falar aqui para mim Fernando Eu não tenho habilidade Com a internet Eu só assisto os vídeos aqui Não tenho como fazer Esse passo a passo E eu vou mostrar aqui Para vocês É super simples também O governo não tirou a opção De você solicitar a carteira Pessoalmente É preciso então Você comparecer presencialmente Ao local Ao CRAS Com as seguintes informações Vai no centro de referência De assistência social Do seu município Documento de identidade Com foto Tá Tem que estar legível Ali bonitinho A sua identidade O seu CPF Se tiver já Na identidade Não precisa levar O número do NIS Se você não tiver Eles vão localizar Para você lá no CRAS Ou gerar um para você Caso não tenha O Cade Único Aproveite já O momento Que você está lá no CRAS E já faça O seu cadastro único E já peça Para emitir A sua carteirinha Da pessoa idosa Pode ser Que eles te encaminhem Gera o NIS Para você E faça o seu Cade Único E encaminhe você Para poder fazer A carteirinha Na sua casa Através do passo a passo Que a gente tem aqui Se você tiver Dificuldade com a internet Pode pedir Para eles fazerem Que é no CRAS mesmo Que eles emitem Essa carteira E atenção A carteira feita Pelo CRAS Pode demorar Até 45 dias Para ficar pronta Então diferentemente Do que a gente mostrou Aqui Que você gera O documento Na hora Baixa ali Para você No CRAS Pode demorar Até 45 dias Caso necessite Então com urgência O CRAS Pode emitir Uma declaração Provisória Para você E aí Qual a validade Da carteira do idoso Emitir uma vez Ela vale para sempre Não A carteirinha do idoso Tem validade De 2 anos Na própria carteirinha Tem o prazo De validade Por isso Sempre que estiver Próximo de vencer Solicite Uma nova E não E não Fique Sem a sua Onde é possível Usar a carteirinha Do idoso Conforme eu falei A carteira do idoso Pode ser usada Sempre em viagens Interestaduais Para evitar A burocracia Principalmente Que é a dificuldade Que os idosos Têm de conseguir Essa passagem O idoso Deve comparecer Ao guichê da empresa E solicitar A sua passagem Gratuita E mais uma vez Tem que disponibilizar Dois assentos Gratuitos Por viagem E acima disso Se você não puder esperar Tem que ofertar Passagem Com desconto Para você Quando você apresentar Essa carteirinha E toda vez Que você solicitar O direito A gratuidade Em uma viagem Leve consigo A impressão Ou a foto Da carteira Salvo em seu celular A validação Da carteirinha É feita Pelo QR Code Conforme eu mostrei Para vocês Então pessoal Está aqui Tudo o que você Precisava saber Sobre a carteirinha Do idoso Conta aqui embaixo Se você conseguiu Emitir Se você já tem Se você tinha Antiga Se a sua Já venceu E se esse vídeo Te ajudou Eu peço Que vocês Compartilhem Que vocês Deixem o joinha Se você não deixou Ainda Que ajuda muito O Youtube A divulgar Esse conteúdo Para quem precisa Muito obrigado Pela audiência Um forte abraço E até o próximo INSS Sem segredo